Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio. Hoje nosso passeio é um pouco diferenciado, porque ao longo da semana venho postando vídeos dessa aventura aqui no nosso estado do Piauí. E aqui nesse último vídeo vou fazer um resumo para você do que foi esse desafio ULTRA e que foi a minha experiência em participar desse desafio. É a minha segunda edição que eu participo. Primeiro venho agradecer a Deus pela oportunidade e segundo ao Luciano, que é o coordenador geral desse projeto belíssimo, que acredita no trabalho que a PHB Drone faz e desempenha. E aqui é um momento para vocês aqui, mostrar aqui para vocês a largada dos 50 KM atletas de várias localidades, várias regiões aqui do nosso estado, do nosso Brasil. Aqui tivemos 90 atletas, entre homens, mulheres, atletas de várias categorias, atletas amadores, atletas profissionais, mas tudo a um objetivo, a um foco que é exatamente cumprir esse desafio que são 50 KM, 50 quilômetros. Então a gente está saindo aqui do município de Cajueiro da Praia, ali no ponto de saída, foi ali onde está o maior Cajueiro do mundo, o Cajueiro Rei. E aqui os nossos atletas fazendo a corrida. Então eles vão atravessar dois municípios, o município de Luiz Corrêa e o município de Parnaíba. Então a gente vai acompanhar esses atletas em vários momentos. Também agradecer a equipe de fotógrafos também, que foram uma equipe belíssima, altamente profissionais, em vários lugares, em vários cantos, registrando cada momento que os atletas estavam passando. Tivemos helicópteros também, onde também estava sendo feito registro também de fotos, vídeos, em vários momentos. E não só também os apoios, as pessoas que também estavam ajudando também na parte dos apoios, que são vários, pra você ter uma ideia, pra você fazer um desafio desse, uma logística enorme de trabalho. Então você vai ver vários pontos que é mais difícil, que é mais complicado, mas assim, é uma aventura muito boa. Eu ainda não me acho preparado pra fazer esse 50KM, mas quem sabe um dia não possa estar preparado. Como eu estou correndo, estou gostando desse esporte de correr, cada vez mais eu tenho me preparado. Mas quem sabe um dia eu ainda faço um desafio desse. mas são duas paixões que eu estou tendo, que é exatamente a primeira, que é essa parte do drone, que é a captação de imagens, fazer essas belíssimas imagens para todo mundo. Esse ponto aqui que eu quero mostrar pra vocês é a travessia, aonde eles estão vindo da Barra Grande, e tem vários barcos à espera desses atletas para fazer essa travessia. Então eles vão atravessar para chegar no segundo ponto, que é a praia de Carnaubinha. Então os atletas já vêm já um pouco exaustos, lembrando que eles saíram às 11h30 da manhã, pessoal. Não foi 5h da manhã, não foi de manhãzinha cedo, foi 11h30 da manhã. Vocês imaginam a resistência desses atletas. Então assim, não é fácil, tá? A gente olha, olhando assim, dessa forma onde eles estão fazendo, onde eles estão correndo, vocês não tem ideia da dificuldade. Aqui já é a segunda concentração, já na praia de Carnaubinha, onde o Luciano prepara toda essa abertura, né? Para que nossos atletas fiquem mais descontraídos, fiquem mais à vontade nesse momento, tá? Então essa aqui já é a largada dos 27km. Então os atletas que vêm dos 50, eles passam por aqui, chegam na base de apoio, tomam sua água, dão uma parada, para depois continuar. então eles vão continuar junto com esses atletas que estão saindo agora dos 27. Aqui, se eu não me engano, foi de 230 atletas, tá? Então, muita gente, pessoal, muita gente. Então vocês olhem aqui que paisagem bonita, tá? Feita, tá? Então resisto, que fica resistado na mente de cada um desses atletas que eles estão fazendo, tá? Eu falei para vocês que os 50km mais os 27 também é difícil, tá? Não é fácil para que você possa, eles saíram às duas e meia da tarde, tá? Então, é complicado, tá? É complicado para você ir dar dificuldade, mas eles são todos vencedores, todos eles, porque quem passa por isso são uma verdadeira desafio. Aqui, vocês estão vendo aqui essa travessia, onde eles passaram ali pela Casa Azul, ali a praia da Arrombado, e estão atravessando, já estão começando a pegar um pouco das dunas, tá? Por quê? Porque eles vão chegar no último ponto, que é a largada dos 15km. Essa largada, pessoal, é uma das provas mais difíceis e isso contado pelos atletas. Por quê? Vocês vão ver, eu não vou falar agora, mas eu vou mostrar para vocês mais na frente, o que é essa prova dos 15km. Mostrando aqui para vocês, né, se atravessando, né, indo para o outro ponto. E agora, esse pessoal aqui, que estão passando agora, são dos 15km. Eles estão indo junto com o Luciano para o ponto de saída, que é o ponto de largada dos 15km. Eles vão atravessar as dunas do Portinho, pessoal. São 15km na pista, ou melhor dizendo, nas dunas do Portinho. são, é uma prova de muita resistência, tá, pessoal? Eles estão saindo quatro e meia da tarde. A logística, a forma que eles vão chegar, tem atletas que chegaram à noite, tá? Então, mas assim, todos foram sinalizados, né, o pessoal de apoio estava nas dunas, aguardando eles passarem. Então, assim, porque não tivemos, graças a Deus, nenhum acidente, tá? Então, foi uma prova bastante elaborada. Então, eles estão subindo aqui as dunas. Aí, vocês têm uma ideia, cara, em média, uma dessas dunas, eles chegam a 35 metros de altura. Então, assim, elas não é uma, é uma prova, como muitos atletas falam, que é bem complexa, porque são dunas que você está, sobe e desce. Então, ela não tem uma constância, tá? Então, você não vê só a areia correndo em cima, você está correndo em cima de vários dunas, né, uma mais alta do que a outra, tá? Então, vocês estão vendo aí, eles estão chegando no ponto de largada, e agora, a concentração deles, né, olha isso, eu vi, é lá daquela ponta ali, que imagem bonita, pessoal. É uma imagem inesquecível que só quem participa de um evento desse tem uma dimensão do que é essa prova, tá? para quem é atleta de corrida, então, você tem que passar por isso, tá? Tem que passar por isso, se você vai fazer 50, se você vai fazer 27, ou se você vai fazer 15, você tem que passar por isso. Eu sempre digo que as dunas do postinho é um batismo, tá? Para os atletas, porque é uma prova bem complexa, bem difícil mesmo, tá? Mas, todos estão de parabéns, vocês atletas, eu fiquei bastante emocionado quando eu fiz essas imagens, eu que estou sendo, eu estou correndo a vontade, sinceramente, de deixar o drone voando e correr junto com vocês, porque foi uma imagem belíssima, tá? Mostrando, voando vocês correndo aí, em cima dessas dunas, foi muito bonito e gratificante, tá? E agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar aqui mostrando essas imagens para vocês e ao mesmo tempo registrar elas, né? Junto com vocês nessas imagens, tá? Eu estava com meio com receio, porque tem um helicóptero ali na minha frente, desde as provas, estava tendo um helicóptero, então, você tinha que ter muito cuidado, tinha que ter muita perícia, tá, pessoal? O vento estava forte, vocês já observam aqui, mas já estavam, com rajadas de vento de cinquenta quilômetros, não estava fácil, tá? a gente pensa assim, mas as imagens estão tão paradinhas, mas o vento estava muito grande. O drone que eu utilizo é um drone profissional, tá? Então, a gente tem que observar muito isso aí, tá certo? e essas são provas que tem essa resistência, tá? Então, mas assim, é de uma beleza natural, tá? E o nosso estado do Piauí é um estado que traz essa característica, né? Que são as corridas, né? Está crescendo muito essas corridas de rua, essas corridas nas regiões, não só aqui no Piauí, assim, no Piauí em si já tivemos vários, tivemos a corrida lá de Pedro II, também, que eu não participei, mas eu soube que foi muito bonito, tá? Então, assim, são vários pontos de corrida que são gratificantes, tá? Para que você possa fazer essas provas, tá? Então, assim, são lindas imagens, tá? Que você acaba vendo esse processo gigantesco. Um outro momento que eu quero mostrar para vocês exatamente a gente está chegando aqui já no final da prova, tá? Já no finalzinho, já de tarde, já. Então, já o Porto Sol aqui, já estamos aqui na Lagoa do Portinho, para que vocês possam ver. cada ponto foram pontos estratégicos onde tinha pessoas tocando, fazendo alguma arte, entendeu? Para que os atletas ao chegar nesses pontos ficassem mais à vontade, tá? Então, isso é muito gratificante. E aí, finalizando aqui, estamos aqui no pódio e na Lagoa do Portinho, uma das mais belas lagoas que a gente tem aqui no nosso Piauí, na nossa cidade de Parnaíba. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do passeio. A gente se vê no próximo vídeo. Curtam, aproveitem, se inscrevam, tá bom? Um forte abraço e fiquem com Deus, pessoal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti